Eu sou o Sidney Akira, nosso mestre muso, mago, muito querido, que quando a gente tá triste, tá mal, vai lá, e além de tudo você é nosso terapeuta, não é verdade? Que ajuda aí. Só que hoje você veio falar de uma moda que tá bombando, que são os cabelos ruivos. A gente fez aí uma explicaçãozinha pro pessoal de casa. Tá na moda, meninas, olha lá. MUDAR A COR DOS CABELOS É uma moda democrática. As diferentes opções de vermelho se adaptam a diversas tonalidades de pele. Por isso, todo mundo pode apostar nessa tendência. Mas, para conquistar a cor perfeita, também é importante lembrar que cuidados e manutenções constantes são essenciais para manter o brilho e cor dos cabelos. Tá aí, meninas! Uma pergunta antes da gente mostrar as ruivas de hoje. Tem um monte de ruiva aqui no programa, com vários tons, a gente vai apresentar alguns. Toda mulher pode virar ruiva? Toda mulher pode virar ruiva. Basta querer? Basta querer. Ruiva, então, está assim ao alcance de todas? Todas. Olha que ótima notícia, meninas! Já já a gente te conta como que o Sidney vai contar aí alguns códigos, né? Sim. Vamos primeiro para as meninas, Glaucia? Ah, deixa eu colocar os tipos de ruivo, então, na tela para vocês. Olha lá. Vai entrar aqui na nossa, mas vai entrar para vocês. Ai, que lindo esse... Não, olha, tem vários tons, né? Sim. Então, isso que a gente tem que observar. É de acordo com o tom da pele? É de acordo com o tom da pele e a cor natural do cabelo também. Tá. Para você chegar num tom ideal do ruivo. Mas estão lindos, hein? Estão lindos. Vamos passando. Olha lá. Dois exemplos, mais dois. Um mais avermelhado, outro mais laranjinha, né? Isso. Olha lá para as branquinhas, fica bom. Esse é lindo. Esse é lindo. Esse combina também com quem tem olho claro. Esse aí é mais assim, puxando para o vermelho mesmo, né? Um vermelho mais forte, né? Muito bonito, hein, gente? Olha. E... Nossa, aí tá maravilhoso. Esse acobreado aí é o... Os acobreados. Esse aí o pessoal tá mais gostando do momento, né? Esse é o do momento, então. Tá uma febre. Tá aí, gente. Quem tinha dúvidas, então, o do momento mesmo são os acobreados. Aí a gente convidou a Letícia, a Eliane e a Angélica, bem-vindas, com os seus tons de ruivo. Então, eu vou só pedir para vocês levantarem, tá? Letícia. Aí. Lê, vamos lá pertinho dela, Si. Vamos. Eu pedi para as meninas ficarem de ver como elas estão de preto e o cabelo realmente dá um efeito. Eu acho que a gente consegue, inclusive, fazer uma comparação e dos tons de pele. Você é a Letícia, né? Si, esse aqui, o cabelo dela não é natural. Não é natural. Ela é uma loira. Ela é uma loira. Que quis ficar ruiva. Tá. Normalmente, uma loira que quer ficar ruiva vai ter esse tom? Vai ter esse tom. Consegue um ruivo mais clarinho mesmo, né? Que é esse tom que não puxa para vermelhado. É um tom que fica bem natural para uma ruiva loira. Fica bonito, né? Fica bonito. Tá aí. O ruivo que está aí na moda, vamos dizer assim, normalmente, quem consegue ter aquele ruivo? É uma morena ou é uma loira? Uma loira. Uma loira. Uma loira. Então, aquele dos acobreados, meninas, para não terem dúvidas, as loiras estão mais próximas dele do que as morenas. Aí, tem a Eliana, que tem um ruivo. Você. Ah, não. Então, calma. Então, a Eliana está aqui. A ordem das meninas, então, está trocada. Então, Eliana. O seu é natural. Meu é. O dela é natural. O dela é natural. Exatamente. Que coisa mais linda. Olha só essa raiz. 100% ruiva. E é um pouco do acobreado que a gente está vendo, né? É o acobreado. É o ruivo natural acobreado. Assim, muitas mulheres gostam desse tom, que fica um tom, assim, bem natural, né? Então, combina bastante com pessoas mais loirinhas mesmo, né? Que são mais branquinhas. Mais branquinhas. A gente já vai falar dos cuidados para quem descolore e chega no tom. Mas, para quem tem o cabelo natural, são os mesmos cuidados? Ou quem tem o cabelo natural não vai desbotar mesmo? Então, pode, enfim, cuidar de qualquer jeito. Não. Todos... Usou coloração no cabelo, tem que cuidar. Tá. Porque, assim, a coloração tem um pigmento que você precisa usar shampoo adequado, máscara adequada para manter a cor. Ah. E também não ressecar o cabelo, manter o cabelo sempre brilhoso, sedoso. Então, todo mundo que tire o cabelo tem que ter cuidado. Algo me chamou a atenção. Assim como os loiros que a gente já viu, existem algumas pessoas que gostam daquele loiro com a raiz mais escura e depois vem o loiro. Sim. No caso das ruivas, não dá. A raiz também tem que ser ruiva? A raiz também tem que ser ruiva. Lembrando, assim, a ruiva tem que tomar cuidado, porque quando você passa na... Próximo da raiz, quando vai retocar, se você usa uma cor mais clara, ela grita. Ah. Então, assim, é melhor ter um pouquinho de ruiva mais escura na raiz do que mais clara. Para não dar uma... Então, o dela está certinho, né? Isso, está certinho. Da Letícia, foi o que a gente mostrou primeiro. Agora, Angélica. Vem para cá, Cic, daqui a pouquinho a gente vai falar dos cuidados, agora apresentando. Tá. Da Angélica é tipo assim. Tipo assim. Uau. Pode sentar, menina. A diretora disse, você pode sentar. Deu para ver já. Sim. Esse aqui, o que é isso? Que tom é esse? Como é que a gente chega num tom desse? Esse daí, assim, a gente chama de uma coloração, assim, mais ousada, mais fantasia, né? Então, para chegar num tom desse, ela que é morena, então a primeira coloração, ela tem que fazer uma decapagem no fio. Tá. Para você conseguir chegar nesses pigmentos. E depois, assim, hoje em dia no mercado tem bastante coloração que são mix avermelhados, que ajuda a clarear, então depois só mantém só com a própria tinta. Entendi. Muito bom. Então, vamos lá para a nossa mesinha, porque daqui a pouco a gente vai dar o truque para quem quiser virar ruiva, né? Com os tons aí de cabelo, mas eu imagino que as meninas já estão pensando, Carol, como é que eu cuido então? Qual é o principal segredo para não desbotar esse cabelo? E não manchar, né? Então, o principal segredo é, primeiramente, a pessoa tem que ter um shampoo para cabelo colorido, um condicionador para cabelo colorido e uma máscara. Tá, as três coisas. As três coisas. Porque esses produtos têm, assim, nutrientes que protegem do raio UV, de coisas que oxidam a tintura, então evitam o desbotamento. Ah, entendi. Fora isso, a pessoa tem que estar hidratando, né? A cada 15 dias, mais ou menos, o cabelo. Tá. As meninas estão experts, né? Tipo, usar óleo de coco, tudo que for hidratação é bom para cabelo colorido. Vocês usam óleo de coco? É. Olha lá, tudo assim, olha lá. Legal, né? E é barato, né? E é barato. E rende? E é barato, hein? Um potão desse tamanho que rende pra caramba. Exatamente. E aí, para manter a cor, né? Assim, o vermelho, o acobreado, é uma cor, assim, que desbota muito fácil. Então, as meninas que, se não souber manter a cor, vai ficar um acobreado feio, desbotado. Mas, além desses cuidados, a gente tem que ir no salão de quanto em quanto tempo retocar? Assim, o retoque do cabelo é uma vez por mês, né? A raizinha. Só que, assim, a pessoa tem que fazer a manutenção, assim. Aí, o cabeleiro dá uma dica, assim, por exemplo, ela usou um acobreado, né? Então, a gente ou fala a cor que tá usando, pra cliente, né? E para, não é? A cada 15 dias, dá uma matizadinha no chuveiro. É. O que é matizar? Você pega o pigmento da tintura, dissolve na água e passa no chuveiro. Da cor que o cabeleireiro passou? Isso, exatamente. E você vai cuidando, matizando em casa. Matizando em casa. Olha que legal. Vamos ensinar, então, como é que a gente chega nessa cor e como é que a gente matiza, então? Sim, vamos. Dá pra matizar com rena? Com rena dá, só que, assim, daí a gente não pode misturar as coisas. Assim, rena é rena e coloração é coloração. Entendi. Porque pode dar uma... Quando você passa uma rena, por exemplo, né? E passa uma rena... Geralmente, a rena são... Qual que é a rena? Você trouxe aqui, né? Eu trouxe uma líquida e uma em pó. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui para os meus. Então, assim, a rena, ela tem o pigmento já alarejado, né? Mas, às vezes, pode ser escura, ficar escura no cabelo. E se você passa uma tintura, dá uma diferença na raiz depois. Como é que a gente faz esse teste de mecha? Tem que ser com um pedacinho, né? Com um pedacinho. Quem quiser tem que fazer com um pedacinho, então, do fio na pontinha, escondida na parte interna. É, geralmente, por baixo da cabeça ainda não aparece, né? Tá, para ver o tom que fica. Isso. Com a rena. Com a rena. Então, usou coloração, não mistura com rena. Isso. Usou rena, não mistura com coloração. Exatamente. Tem uma perguntinha para você, olha lá, na tela. Manda, hein, meninas? Sil, obrigada, beijo. Do 4.0 é muito difícil chegar no Marsala. Será que danifica muito o cabelo? Tabelinha de números na tela, Sil, vamos lá. O 4.0 é... É o castanho médio. Médio, tá. É um cabelo escuro, né? Aham. Então, é o castanho médio, né? Ok. Então, o Marsala, ele consegue chegar porque, assim, o pigmento do castanho médio, quando você abre um pouquinho ele, já puxa para o avermelhado. Então, esse fundo desse cabelo já tem pigmento avermelhado quando você descolore. Então, consegue? Consegue. Ah, legal. Assim, aí precisa tomar cuidado só se você já tiver coloração castanho, claro. Se o cabelo for natural, você consegue. Se você tiver coloração, você não consegue. Qual é o tom daqui que chega, então, naquele tom mais da moda que você comentou? Ah, acima do 7 até o 9, ele consegue chegar tranquilamente. Legal, hein? Porque o 7 é o loiro médio, né? Então, coisas claras que não tenha pigmento no fundo. Tá. Então, consegue chegar fácil. Então, o 7, o médio, o loiro claro. Aí, aqui, nuances. O que a gente tem que saber sobre nuances? Que são essas dos ruivos, né? Os ruivos é assim. Tudo que, a primeira tabela que passou lá são as cores fundamentais. Que é de 1 a 10, que são as cores... Dos cabelos. Natural do cabelo, né? Depois da vírgula, vem, por exemplo, 7.1, 7.10, que são as nuances. Ah, as nuances. Então, tem que tomar cuidado depois da vírgula, né? Então, assim, o acobreado é sempre 4, acaba com 4 no final. Ah, então você tem que saber falar isso também pro profissional. Exatamente. Que nem assim, você quer um, por exemplo, um louro, um louro claro acobreado. Então, você usa o 7, que é o 8, que é o louro claro, vírgula 4, que é o acobreado. Entendi. E quando você quer ser ruiva, você usa o ruivo. Isso. Que tem um número. É, o ruivo geralmente, que sempre acaba com o acobreado, que é o 4. Tá. Que é o 4 depois da vírgula. Depois da vírgula. Ah, por isso é 4 ponto alguma coisa. Isso, é 7, por exemplo, se você quer, por exemplo, o 8, né? O 8 é o louro claro antes da vírgula. Aí você coloca uma vírgulinha e fica o 8 claro acobreado, que é o 4 com 4. Ah, olha que legal, não sabia disso, não entendia muito essa história. É, tem duas tabelinhas, na verdade. Antes da vírgula e depois da vírgula. Depois da vírgula. Antes da vírgula é o que? As cores naturais. E depois da vírgula é a soma pra chegar no resultado. Exatamente. Que é o que? Aqui, por exemplo, aqui é o 5, que é o castanho médio, castanho claro, mas o 3, ele fica 5, 3. Daí fica o castanho claro dourado. Dourado, tá. Depois da vírgula, o 3 vira dourado. Aí então, aí se for o mesmo 5, com 06, aí fica 5.6, que é um vírgula mais forte. É, daí o 6, quando acaba com 6, é vermelho. Ah, já é o vermelho. Entendeu? Depois da vírgula é vermelha. E o 4 é o acobreado. É o acobreado, tá? O 4 é acobreado. Que legal, sim. Sempre tem uma... Então, vamos colocar essas tabelas no nosso Instagram, pro pessoal, né? No mesmo post, Thaís, por favor, coloca pro pessoal passar o dedinho e entender. Exatamente. Muito bom. E tem mais uma? Perguntinha, então, do público agora. Vamos lá. Olha só que legal. Um beijo, Thaís. Obrigada. O que causa manchas no cabelo ruivo? O que causa manchas no cabelo ruivo? Depende, assim, do que a pessoa tá usando, né? Assim, se usar sempre a mesma coloração, não vai ter mancha. Tá. Aí, por exemplo, usou um tom mais escuro do que a última vez que você passou e depois querer clarear com um tom mais claro, aí vai ficar manchado a raiz. Ah, e tem que usar sempre a mesma tinta, o mesmo tom. Isso, isso. Lembrando, assim, sempre que a tinta não clareia onde tem a tinta. Tá. Então, se você usa, por exemplo, passei um ruivo escuro, agora quero um ruivo claro, vai ficar manchado a raiz. Porque uma tinta não clareia outra tinta. Não vai clarear outra tinta. Você tem que voltar pro zero. Exatamente. Pro cor natural. Pro cor natural. Ai, que interessante isso. Mais uma perguntinha do público, eu vou trazer uma ruivinha linda que tá esperando o programa todo, eu vou mostrar pra vocês. Mariana, um beijo. Por que quem... Por que em descendentes de orientais é tão difícil conseguir o tom ruivo ou vermelho dos cabelos? Porque é um cabelo muito escuro. Muito escuro, né? Muito escuro, né? Então, assim, pra você conseguir esse tom, você tem que descolorir muito o cabelo. Então, assim, aí você vai ter um cabelo ressecado, né? Então, assim, é meio difícil. Aí a pessoa tem que tá querendo muito, porque também não combina mesmo, assim, uma pessoa oriental com o cabelo muito claro. Muito claro, é. É, são ali as coisas interessantes. Por exemplo, Sabrina Sato fica bom com tudo, né? Fica. Mas o cabelo de Sabrina Sato, por essa oriental, mas o cabelo dela é um pouco claro, natural. O natural é claro. Se o fundo for muito escuro, que é o problema. É o problema, exatamente. Entendi. Aí o fundo escuro consegue vermelho fácil, né? Com o fundo escuro você consegue tomas vermelhadas. Vermelhadas. Agora, acobreado, ele tem que ser mais claro. Mais claro. Tem que descolorir. Gente, que super aula, hein? Cadê? Cadê a Dani com a lindona? Sairam, Nick? Ah, não, tá aqui. Tá aqui. Vamos fechar a pauta. Vamos colocar na tela aí pra vocês os contatos do Sidney. Vem pra cá, Dani. Dani, pode entrar com ela. É a nossa ruivinha mirim pra fechar essa pauta. Não, é ela que participou da nossa culinária hoje. Meninos, dá um close. Gente, olha essa raiz, Sidney. Olha a sobrancelha dela. Que muito ruivinha. Olha lá, olha lá. Ai, é muito demais. Parabéns, viu? Que coisa mais linda. Tava todo mundo encantado com essa menina. Esse é o tom que todo mundo quer, né? Esse é o tom que todo mundo quer. A Dani contou. Olha lá, o Mickey, olha lá. Olha lá, já segura bonitinho. Olha. Ai, gente, que demais poder fechar a pauta assim que programa lindo. Obrigada sempre. Nossa, queridíssimo mestre mago, muso Sidney Akira. Fechando com essa lindeza hoje. Quem quiser saber mais, já entrou aqui, né, Glaucia? Gohair.com.br. Salão do Sidney Maravilhoso. Telefone 257496. Pode ficar aqui, viu, Dani? 257496. Beijo pro pessoal da Max Fama. E fala o endereço do seu salão delicioso, melhor cappuccino de São Paulo. Eu tô na Lameda Itu, 1062, aqui no Jardins, pertinho da Gazeta. Tá aí, esperando todo mundo. Esperando todo mundo. As loiras ruivas! La, 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 la.